Esse projeto Recomeço, Silvia, ele tem algumas etapas. A primeira é até de trazer dignidade a esse jovem, porque muitos dos que ficam presos, na verdade detidos, depois de cometer um crime, ele sequer foi registrado, ele não tem uma carteira de identidade, ele não tem CPF. Então, seria primeiro levar esse serviço a esses jovens e depois uma reinserção na sociedade de uma forma mais justa, digna, ou seja, oferecendo estudo, uma vaga de emprego e, desta forma, dando mais oportunidade para esse jovem, para ele não voltar ao mundo do crime. A gente sabe que vários e vários jovens, desde até 14, 13 anos, dependendo da situação ali, ele é adotado pelo mundo do crime, por essas facções criminosas, tanto que, segundo várias pesquisas, os jovens que são presos, são presos mais pelos crimes de roubo e também pelo tráfico de drogas, aqueles jovens que são adotados pelos traficantes. A gente sabe bem como funciona isso, né? E um outro levantamento também, Silvia, da CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, é um levantamento nacional, diz que quando o jovem, ele é detido, cumpre a medida socioeducativa e ele tem ali um cumprimento dessa medida socioeducativa de uma forma justa, de uma forma, dessa forma mesmo, assim, de levar a oportunidade para esse jovem, a reinserção dele no crime é muito pequena, é muito menor, por exemplo, do que no caso de um sistema carcerário dos adultos. O índice para o jovem, por exemplo, é de 23% contra quase 50% no sistema carcerário dos adultos. A gente logo mais vai trazer uma entrevista com o delegado aqui da DEPAI, Kelps, ele vai mostrar, vai falar tudo para a gente como que vai funcionar esse projeto na prática.